Chega junto, eu sou Thiago Leif, ele é ao lado de Caio Ribeiro, vamos comentar o jogo de hoje pra vocês. Fala Thiagão, pessoal, olha, hoje vamos prestigiar uma partida entre duas grandes equipes. Hoje é dia de ver bom futebol, tem Bayern de Munique e Atlético de Madrid. Caio Ribeiro suspeita que não haja um favorito hoje, confronto bem equilibrado, né? Muito, Thiago, é o tipo de partida que pode ser decidida nos detalhes. E olha esse duelo que a gente tem aqui hoje, hein? Tem Lewandowski enfrentando Griezmann. Caio Ribeiro, sua opinião sobre eles? O Lewandowski gosta de chamar a responsabilidade, Thiagão. Ele se desloca muito bem em campo e é sempre uma opção pra uma tabelinha rápida. Já o Griezmann gosta de sair em velocidade, marcar muitos gols assim. Nem imagino quem vai vencer. Confira aí a escalação do Bayern de Munique pra hoje. O time foi escalado no 4-3-3 com pontas abertos. Deve explorar bastante os lados do campo, né? Quando esse esquema funciona bem, fica difícil de marcar, Thiagão. Principalmente quando os três do ataque estão a fim de jogo. Esse é o elenco do Atlético de Madrid pra hoje. Não teremos muita inovação hoje, hein? O time vai usar um 4-4-2 bem base. Duas linhas de 4 e a dupla de ataque torcendo pra bola chegar redondinha lá na frente. Um esquema que não empolga muito. Chega na dividida. Vidal. Esse time do Bayern sabe o que faz. A jogada vai saindo. Arriscou. A bola não entra. Ela passou raspando o travessão. Koki. Kuanfran. Godin. Desarme feito. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Thiago. Xabi Alonso. Desarme preciso pra salvar o time. Lewandowski. É o Bayern de Munique no ataque. Toque de cabeça. Alaba. Bom passo em profundidade. Deveria ter tocado mais rápido. Perdeu a bola. Saúl. Faltou espaço. Faltou coragem. A bola escapou. Kuanfran. Boateng. Lam. Xabi Alonso. Iberri. O Bayern tenta armar o ataque por ali. Mandou pra área. Cruzamento veio no capricho. Ótima participação da defesa. Gameiro. Nessa dividida a bola sobrou. Xabi Alonso. Eles vão tocando muito bem a bola. Ganha apoio por ali. Já pode soltar a bola. Interceptação na hora H. Era um lance muito perigoso. Gameiro. Koki. Ninguém. Griezmann. Gol, 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 gol. Tirou o empate do placar. Ele mostrou que tem faro de artilheiro, Thiago. Bateu de primeira no canto esquerdo. Vem pra cima o Bayern de Munique. E eles já recuperaram a bola bem rápido. Estão tentando reagir. O marcador tá procurando ele até agora. Chegou firme a defesa. O marcador tá procurando ele até agora. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Na próxima, amigão. Vê se levanta a cabeça antes de cruzar, tá? Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. A jogada vai saindo. Eles vão tocando a bola. Boa tabelinha. Tá parecendo handball. Vão tocando a bola perto da área. Lewandowski. Era ele, o goleiro, o goleiro e ele. E ele errou. Caiu. Falei isso bem rápido e não errei. E errou feio. Mandou longe. Até difícil entender o que aconteceu. E a bola acabou batendo em alguém ali. Lateral. Ferreira Carrasco. Gabi. Juanfran. Griezmann. Chega na dividida. Vai pintar ataque perigoso. Vidal. Felipe. Koki. Ferreira Carrasco. Corte feito. Thiago. Robben. Vamos ficar de olho nesse ataque. Falta marcada. E é muito perigosa. Pra fora. O time tá vindo pra cima, Caio. E já fazem por merecer o gol de empate, Thiagão. Saúl. Final de primeiro tempo, Vitor. O Atlético de Madrid vai mexer no time. Tá valendo. Começa a etapa final. Perdeu a bola nessa dividida. E ele se manda pro ataque com a bola. Ferreira Carrasco. Pegou o goleiro. Agarrou e não soltou mais. O time tem paciência. A bola vai de pé em pé. Chega a defesa pra interceptar. Thiago. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. E ele foi desarmado, mas ficou com o lateral. Juan Fran. O time roda a bola no ataque. Tá em busca de espaço. Sabe o que que tá faltando? Olha o gol pintando. Vai mandar a bola pra área. O Atlético de Madrid. Saiu a conclusão. Se fosse futebol americano, três pontos pra ele. Foi um fio de gol. O professor deu falta. Vem cartão ou só aquela bronquinha? Cartão vermelho na mão do juiz. E o time vai perder um jogador. E não é qualquer jogador, né, Thiagão? Ele é a principal referência ofensiva. É o Bayern de Munique no ataque. Próxima bola fora, teremos substituição no time visitante. Vidal. É caixa. Gol. Jogar com gente a mais faz diferença. Tem time que não consegue se impor mesmo com vantagem numérica. Eles sim souberam aproveitar os espaços. Eu me arrisco a dizer que o empate é justo. Thiago. Saúl. 15 minutos jogados. Faltam 30. Ele apareceu no lugar certo na hora exata pra fazer o corte. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. O técnico já conversa ali com alguém. O time visitante vai mexer. Dividida e a bola tá solta. Savic. Koki. Ótima chegada. Tomou a bola. E a bola sobrou fácil pro goleiro. Koki. Boa tabelinha. Tem vantagem pro Bayern de Munique. Foi uma falta dura. O juiz tem que mostrar autoridade agora. Opa! Vai ter mais um expulso aí. Não. Dessa vez só amarelo. O juiz decidiu ser bonzinho agora, Thiago. Era sim. Falta pra vermelho. Xabi Alonso. Vai pintar ataque perigoso. Boa interceptação. A bola trocou de dono. O relógio tá marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Show de habilidade pra passar pelo marcador. O árbitro marca a falta. Complicar a vida do goleiro agora. Falta feia e falta perigosa. E o juizão deu só cartão amarelo. Foi camarada nessa. Olha aí. O goleiro defendeu. Vem esse canteio para o Atlético de Madrid. Lewandowski. Esse time do Bayern sabe o que faz. A jogada vai saindo. O juizão pegou a falta ali. Com dificuldade ele continua com a bola. E ele se manda pro ataque com a bola. Belo lugar pra roubar a bola. Coqui. Milagre do goleiro. Que linda defesa. É tiro de canto para o Atlético de Madrid. Opa! Penalidade máxima marcada. Na trave, no rebote. Mandou pra área. Toque. Pita lá dentro. Gol! Vale muito a pena acreditar até o final, Caio. Exatamente. Eles se doaram. Não perderam a esperança jamais. Conseguiram esse resultado na raça. Que bela jogada, Caio. Muito boa, Tiagão. Um passe preciso. E uma finalização ainda melhor. De primeira. E ouça aí a torcida do Bayern de Munique empurrando o time. Em busca do gol de empate na Allianz Arena. Um verdadeiro espetáculo. Os jogadores certamente sentem essa energia em campo para buscar o gol. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele bateu para o gol. Pega na zaga. Fernando Torres. E aí o nervosismo deve ter batido, Caio. Deveria ter marcado esse gol aí. Errou feio. Realmente podia ter mudado a história do jogo. E ele deve ter sentido a pressão. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Arrancada com a bola. Robin. Tará, tará. Gol, gol, gol. O jogo parecia perdido. Mas eles não desistiram nunca. E esse gol no final é um prêmio por toda essa luta. Como diria um técnico, seu amigo, Caio, a bola pune. Exatamente. A marcação falhou no pior momento possível. E o Bayern se aproveitou disso. Tudo empatado de novo. Jogo equilibradíssimo. Chega na dividida. O passe saiu no capricho. Belo corte no meio do caminho. Ele apareceu no lugar certo na hora exata para fazer o corte. E vem uma eternidade. Não dá para perder. O do Robben. E o gol do grande guerreiro Netherland. Também conhecido como Robben, Caio. Joga muito. Além de rápido, dribla e finaliza muito bem. Baita jogador, Thiagão. E dá para dizer que foi o gol da vitória, Caio. A gente já está nos acréscimos. Só sai gol de empate agora se o outro time der muita bobeira, Thiago. O jogo está decidido. Um gol que deve definir o resultado, Caio Ribeiro. Muito provavelmente sim. Não vai dar tempo de reagir. Felipe. O ataque promete. Pode ser a última chance do jogo. Fernando Torres. E está lá dentro. Gol. Faltou concentração. Acho que ficaram comemorando o gol. E se esqueceram que do outro lado também tem um bom time. Que jogo sensacional. Caio Ribeiro com o gol de empate nos acréscimos. Vale a pena lutar até o final, Thiagão. A pressão acabou dando resultado. E o time buscou um resultado que já parecia impossível. Este é o apito final do segundo tempo. Placar igual. E o속 1. Acabou. Osrimentos. Ai. Estamos aqui. Oacia.